Fala meus amigos, tudo rapaz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Egrad Chase Mobile no canal que fala com vocês do X2 E hoje quero trazer aqui tudo que vai lançar no servidor global, no servidor coreano Na atualização da próxima terça-feira, dia 29 de outubro de 2024, meus amigos Eu tô bem animado porque essa ATT promete demais, tá? Tanto pro servidor global quanto pro servidor coreano Então já deixa o like, se inscreve e vambora, meus amigos, vambora Bom, a ATT, aqui tem os conteúdos que vão entrar O que vai continuar vai ser a invocação especial, o expresso de troca de classe O avatar do Ryan ter na loja E o que vai ser o evento de Grand Chase e Tibi, passe da Relíquia e o avatar da Maiden de Lua Cheia, tá? Bom, dessa vez é uma manutenção mesmo, então o servidor vai fechar 2 da manhã no horário de Brasília e volta às 7, tá? Ainda mais porque é uma atualização que muda bastante do jogo O grande destaque é a reformulação do sistema de heróis Isso aqui a gente já comentou na prévia que lançou A diferença desse patch note pra prévia é que aqui a gente tem print das coisas, né? Tem até a linha dos itens, das mudanças, dos sistemas Mas tudo que foi dito aqui, eu já disse em outro vídeo, então eu vou poupar tempo Quem quiser, vou deixar aqui no card pra vocês conferirem listado como é que vai ser essa mudança E quem sabe na atualização em si a gente mostra na prática, né? O que mudou exatamente Mas de toda forma, é uma atualização muito esperada Vai ser bem legal, vai dar uma boa metida no jogo Deixar ele também mais interessante na minha visão É o que eu tô mais hypado pra ver no momento, tá? Mas aqui no final do patch Dessa parte sobre a troca aqui de reformulação dos heróis Tem um pouquinho mais de informações sobre outras coisas do jogo, né? Que vão ser adicionadas Por exemplo, vai dar pra você configurar a formação do grupo na Fornada Infernal Vai ter uma aba de classe T no inventário de herói Também no inventário de mascote Vai ser encerrada a temporada de PVP E a adição de alguns lobos aqui, né? Bem interessante Bom, sobre evento, cara, esse aqui é um evento sensacional Vai ter um evento de presença especial de 14 dias Então, a partir do dia 29 da semana que vem Até dia 26 do 11 Durante 14 dias você, logando, vai receber uma série de recompensas Dentre elas, cara, vão totalizar 30 invocações reais Pra você, né? Tentar a sorte Um ticket de invocação de herói SR Dois tickets de invocação de herói SR selecionável E por último, um ticket de invocação de herói SR selecionável SR Mas que tem a chance, inclusive, de você poder pegar a horária É uma personagem recém-lançada Muito interessante, né? Muito interessante Bom, vai ter um evento de conta selado Do casamento obscuro Aos que se interessarem aí por esses visuais Que é de esquema de sempre Tem visual pra vários personagens Ele é bem bonitinho, bem interessante Mas vamos guardar energias para os lobbyzinhos que vão vir aí pra frente, né? Vai ter um evento aqui de Halloween Chamado a festa dos biscoitos de Halloween da Lápis Que é basicamente um minigame Que você ali tem que mexer os bonequinhos Pra eles se alinharem ali entre três iguais E aí você vai ganhando farelos, né? E esses farelos são trocados por itens em uma loja especial Que pode pegar ali, ó Cubo de crescimento, fragmento de graça perdida Bença da bravura Graça das três deusas de hernas ou ouro Beleza? E, bom, teremos o evento de avanço no martelo de hernás Ajudando aquela moral aos jogadores Pra conseguir mais materiais do martelinho, né? Bom, no servidor coreano Temos aqui o lançamento da HMDST Sendo bem sincero Achei o visual da classe base dela meio sem graça Tirando aí o lobbyzinho que estiver mais pra frente Mas o visual aqui achei meio chucho Eu acho a HMD base mais interessante Não sei Então pode ser opinião, linha, loucura, enfim Ela vai ser adicionada com todas as suas coisas de praxe Quando vier no servidor global A gente comenta mais a fundo aqui a skin dela, né? É de lua cheia, se não me engano o nome é essa, né? É lua cheia Além disso, vai ter o evento de história dela que é o lobby O lobby eu já achei mais bonito Achei mais interessante Além disso, meus amigos, temos aqui a vida também do mesmo evento da LAPS, tá? Então, basicamente é isso que vai acontecer no servidor coreano Semana que vem a gente vai fazer o gameplay da HMDST Como é que vai acontecer lá no servidor Cari, meus amigos Enfim, o que vocês acharam? Gostaram da atualização? Gostaram dos eventos? Eu tô bem animado, tô bem empolgado Comenta aqui embaixo, tá bom? Um forte abraço, até a próxima E fui!